Boa noite, queridos irmãos, no final desta quinta-feira. Vamos entregar nas mãos de Deus esse dia que vivemos, nos confiando totalmente a Ele. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucati, para aprofundar a nossa fé. Yucati número 88 Por que motivo Jesus foi tentado? Ele pode realmente ter sido tentado? Se Jesus foi verdadeiramente humano, então foi verdadeiramente tentado. Em Jesus, não temos um Redentor incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo a nossa semelhança, exceto no pecado. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Estradas da vida eu percorro, levando socorro, a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Eu sei que não tenho a idade, da maturidade, da maturidade, de quem já viveu. Mas sei que eu já tenho a idade, de ver a verdade, o que eu quero é ser eu. Um mundo ferido e cansado, de um triste passado, de guerra e sem fim. Tem medo da bomba que fez, e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado, por ter ensinado a gente a viver. Eu grito no mundo descrente, eu quero ser gente, eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem, que segue o caminho do Cristo Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus.